As equipes são compostas por 78 agentes que utilizam o aplicativo de celular para registrar todas as informações detalhando os empreendimentos dos 19 municípios. Uma rota que vai de Buritirana até São Pedro da Água Branca e de Intinga a Estreito. A gente tem, dentro dessa área de Imperatriz, a gente distribuiu em três polos. Tem o polo de Imperatriz, o polo de Porto Franco e o polo de Açailândia. Então a gente distribuiu esses 78 profissionais nestas áreas. O recensador está atrasado da forma como vocês estão observando. Vai com equipamento, vai com crachá. E aí a visita vai ser no próprio estabelecimento. Pode acontecer, diante da entrevista, acontecer na residência do dono do estabelecimento. Mas a princípio, o regular da situação vai ser a entrevista acontecer lá no próprio estabelecimento. Hoje, no Maranhão, são mais de 278 mil propriedades a serem vistoriadas. Em Imperatriz, pouco mais de 12 mil estabelecimentos. O IBGE leva em consideração os dados agropecuários, florestais e apícolas. Nos estabelecimentos serão observadas a área do local, uso da terra, produção, cultivo de milho, arroz, entre outras culturas. Será verificado também o uso de agrotóxicos e a adoção de agricultura orgânica. O último censo de controle de informações foi realizado há 10 anos. Quando foi feito o último censo, em 2007, ninguém nem imaginaria que poderia acontecer isso, de surgir um aplicativo desse tipo. Então, foi em 2007 o último censo, a gente vai estar agora, em 2017, realizando o outro. A gente quer ver, então, as transformações. A gente vai verificar essa questão do uso de tecnologia nos estabelecimentos, o que mudou. A gente sabe que, desde sempre, a gente sabe que os grandes estabelecimentos é que tem mais poderio tecnológico. A gente quer saber se os médios produtores e os pequenos produtores também estão, em que velocidade conseguiram ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então, é muito importante a gente estar atualizando esse dado agora, justamente para verificar, comparar essa diferença, o que aconteceu de 2007 para cá. O levantamento segue até fevereiro de 2018, podendo se estender até março. Os primeiros resultados começam a ser divulgados em junho do próximo ano.